Vem comigo para o vídeo da questão 2019-1848, questãozinha da prova de dezembro de 2019, que é exatamente assim, olha só. Conforme o código de ética da planejagem, o profissional CFP, então preste atenção que isso aqui é importante para você, que vai ser CFP, deverá manter atualizado, deverá aqui, né, que é profissional só, é um só, querido estagiário, não são vários, vários é deverão, um é deverá estagiário, o outro, tá, pois bem, bom, deverá manter os seus dados a cadastrar, atualizar o sistema, planejarem até quantos dias corridos após a alteração, ai meu Deus, quantos, 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 quantos dias corridos tem que ter essa atualização dentro lá, conforme os seus dados cadastrais, vamos ver aqui no código de ética, de novo que eu botei o link ali embaixo, né, se a gente for alt F30, cadê, vou só botar um pouco mais, senão o velho aqui não enxerga, né, cadê você, ah, está aqui, olha só, só, aqui, no 16, ele fala o seguinte, tá, olha ali, olha ali que loucura, o planejador CFP, ops, o planejador CFP, deverão manter, até, deverão manter os seus dados cadastrados e sistemas planejarem até 30 dias corridos da alteração, então, é, o questãozinho aí, né, eu não gosto quando se cobra essas questões, eu acho bobagem cobrar isso, né, numa prova CFP, porque, meu, não é isso que vai mudar a sua vida, né, mas, foi cobrado, então, tá aí, a gente trata pra você, por isso a importância, você tem um curso sempre atualizado, que você tem questões sempre fresquinhas pra você, tá, então, questões caíram lá na hora, então, pra você não se surpreender na hora da prova, 2019, 12, 48, A de Amor é a resposta pra você, você vai fazer um coração aqui, meus queridos CFPs, ó, coração, A de Amor, CFP, eu amo você, é uma declaração de amor pra você, beijo, até a próxima, tchau.